Agora, olha aqui, que maravilha, maravilha, aqui, saindo de área oficial da União, profissionais de segurança devem seguir as diretrizes sobre o uso da força, né, então é o seguinte, você não pode mais atirar num carro que fure uma barreira de segurança, você não pode dar um tiro no cara, pô, isso aí é feito pra ajudar quem? Pra ajudar narcotraficante, pô, quando é que vocês vão entender, o nosso governo é sócio da SAC, pô, tá muito difícil de entender, ou vocês aí, todas as forças armadas, generais, coronéis, o que vocês estão fazendo? Aí, coçando o SAC, esperando a aposentadoria, pô, né, o sonho de milico brasileiro hoje é aposentadoria, então eu vou ficar aqui bem quietinho, vou puxar o SAC, todo mundo, daí eu me aposento, vou pra casa, né, ah, mas que diferença, rapaz, já tá coçando o SAC agora, vai coçar o SAC na praia, é isso que vocês estão esperando pra fazer, agora, seguir a lei, forçar esses caras armadas, vamos dizer, agir da maneira correta, isso você não tem, não tem culão pra fazer, agora, tem gente contando aí, que o Carlos Verde contou, não, as nossas forças armadas, tem que forças armadas, eles são fraquezas, desarmadas, eles só não valem nada, tirando aquela meia dúzia, né, que tá tudo na reserva, tem uns homens de valor ali, que nem, né, o coronel Miguel, o pessoal do grupo Inconfidência, e mais meia dúzia, né, correto, porque isso é um bando de covalho, de puxa-saco, né, agora, outra coisa, não pode mais, veja, aqui nos Estados Unidos, tem um negócio de tiro de advertência, quer dizer, antes de você atirar no sujeito, você tem que atirar no ar, já é concessão demais, porque o primeiro tiro do bandido não vai ser no ar, ele vai atirar em você, se eu tá lá ele atirando em você, você ainda tem que dar um tiro pro ar, pra dizer, ó, o segundo tiro, vai acertar em você, enquanto ele já acertou o primeiro, né, em você, agora, no Brasil não pode nem dar o tiro de advertência, ó, a nova portaria, porra, é, o que que você vai fazer pro bandido, pra dizer o que, dizer, tô de mal, mas que palaçada é essa, porque onde é que vocês vão entender, isso aí é claro, é claro, é patente, que isso é para favorecer o narcotráfico, as fax já atuam no Brasil livremente, são vendas do território, tem o monopólio da distribuição de tóxicos no Brasil, os seus concorrentes são desativados pelo governo, às vezes perseguidos e desativados, e agora vem essa lei que diz, pô, não pode dar tiro no carro que fura uma barata, não pode dar tiro no prisioneiro em fuga, nem que ele esteja armado, é, quer dizer, o sujeito chega, dá um tiro no policial e sai correndo, aí ele sai de costa, e com a armada não pode dar tiro nele, então quando que pode dar o tiro, meu filho, né, você tem que ir passar na frente dele, daí com licença, mas isso é uma palhação, dizem vocês, e também esse negócio da, da, deixa eu ver o que mais aqui, olha, os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável, porra, então, olha, chega de intermediários, você não viu o Bermal para o presidente, porra, mas para que tem a presidência da República, não tem a diretoria das fax, eles tomaram tudo, o legislativo está comprado, o STF é escritório de advocacia do PT, e acabou, não tem mais ordem jurídica, não tem mais nada, não tem uma Constituição, então, aí é o momento da Força Armada intervir, por quê? Força Armada são, pela Constituição, eles são os guardiões da Constituição, eles têm obrigação, está certo, de defender a Constituição, o que que estão fazendo? Estão lá puxando o saco e dando, dando condecoração para tudo quanto é terrorista, filha da puta, então, perderam a vergonha, então, meu filho, acabou, porque sem apoio de Força Armada, eu não vou fazer nada, 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 quer dizer, o destino do Brasil está selado, ainda pode-se tentar alguma coisa, pode-se tentar alguma coisa, por via judicial, por exemplo, eu sempre disse, esse pessoal que espalha mentira contra as Forças Armadas, tinha que ser processado um por um, mas os comandantes das Forças Armadas, tudo aquele bando de boiola, nunca quis fazer nada, está certo? então, agora, vamos dizer, vamos fazer o que fizeram na Argentina, vamos prender todos os generais, que não há genários, que vocês vão tudo ficar quietos, como sempre ficaram, agora, por via judicial, ainda é possível fazer alguma coisa, se você descobrir juízes honestos, você vai atrás, ajuda, as pessoas fazem, tem que ter uma comissão, de pelo menos 100 advogados, estudando todos esses crimes, e promovendo, a perseguição judicial de cada um, meu Deus do céu, esse negócio da aliança PT-FARC, está mais do que provada, o Lula, outro dia foi preso, o oficial da reserva, o Major Sebastião Curió Rodrigues de Moura, um dos que participaram da repressão, as guerrilhas, no Araguaia, então, como não tinha mais prefeitos para prender, eles estão tentando prender, isso faz anos, embora, os acontecimentos, tenham acontecido, há quatro décadas, não dão sossego para o velhinho, então, foram lá, vasculhar a residência dele, e, acharam uma arma, e o prenderam, por porte ilegal de armas, falaram, olha, não existe porte ilegal de armas, por militar, meu Deus do céu, mesmo sem dar reserva, você tem o direito de ter arma que ele quiser, então, foi preso, e está sendo processado, por porte ilegal de armas, quer dizer, aqui, alguém me manda um aviso, dizendo, olha, começou já a perseguição, não, não começou agora, já começou faz tempo, e, elas me enviaram aqui, foi um artigo muito bom, deixa eu ver se eu acho aqui, no meio da papelada, dizendo que, mostrando aí, o acovardamento progressivo, das nossas forças armadas, que estão rapidamente transformando em fraquezas desarmadas, porque não tem homem, e também não tem arma, entendeu, quer dizer, há uma população, crescente de boiolas, das nossas forças armadas, há hábitos para puxar um saco, foram contaminados, pela, endemia, não é epidemia, a questão de saco no Brasil, é endêmica, sabe como é, é que nem no Brasil, eles disseram, nós vamos tirar esse pé da puta de um angular, vamos ficar aí seis meses, fazer eleições, passou 20 anos, não fizeram eleição, merda nenhuma, né, então, então, a mão nega, a obra que eles fizeram na economia, que eles restauraram a economia brasileira, e hoje o Lula se gava, disse que, tirado a miséria, 30 milhões de pessoas, foi esse exatamente o número de pessoas que, 20 anos antes, o regime militar, tirou da miséria, ou seja, numa população muito menor, e ninguém fica elogiando por causa disso, então, não podemos deixar de reconhecer a obra econômica, mas a obra de deseducação política, e de deformação estética, que os milicos fizeram no Brasil, é uma coisa que deixou uma marca, quer dizer, que ali foi o ato inaugural da imbecilização, quer dizer, você pega, o político mais promissor que tinha, que foi um dos líderes da revolução, que foi o Carlos Sérgio, e caça o mandato dele, por quê? Porque o Carlos Sérgio é um sujeito popular, conhecido, bom escritor, homem inteligente, bonitão, simpático, todo mundo gostava dele, foi o melhor governador que teve no Rio de Janeiro, e o general Castro era branco, era um homem baixinho, que não sabia nem nem falar, então ficou com o inverso do Carlos Sérgio, e botou, veja, botou o Roberto Campos, para fazer um discurso na TV contra o Lá Sérgio, e depois da caçou o mandato do homem, destruindo o político mais promissor da América Latina, isso é inveja, é inveja, que milico, sabe, milico vive ali fechado, não pode falar, não pode fazer nada, fica com inveja do civil, que tem liberdade de movimento, que pode atuar publicamente, etc, os caras tomaram o poder, fizeram muito bem, derrubar o João Lula, tinha que derrubar, mesmo que ele tiradear, aquele cia da puta, que, inclusive, eu tenho depoimento, de jornalista, que trabalhava na sala de imprensa do Palácio, que o presidente entrava, oferecendo apartamentos, assim, para o jornalista, quem que é um apartamento, tamo lá apartamento, já andava lá, distribuía lá, as escrituras para os caras, não, ele disse que não é corrupção, é o que? Então, e além disso, o João Lula estava comprometido, não com aquele esquema comunista, para dar um golpe, o Luiz Carlos Presto, estava lá no Maracanã, anunciando, estamos no poder, e estava mesmo, então, tinha que tirar mesmo o cara de lá, está certo? Porém, o que fizeram depois, não tem que ir não, ninguém mandou, vocês ficarem lá 20 anos, queimaram a reputação, das forças armadas, é incrível, porque, aqui nos Estados Unidos, milico é respeitado, é adorado, outro dia, tem até um vídeo, os caras que, os milicos que chegam lá de avião, o pessoal da Aero, o pessoal aplaude, aplaude, aqui o meu filho, está se formando nos marinhos, agora nos próximos dias, já recebi várias cartas, americanos, me agradecendo, agradecendo a eles, dizendo, agradecemos a vocês, pelo seu gesto patriótico, essa coisa, todo mundo acha maravilhoso, mas no Brasil, milico é considerado merda, e quem foi responsável por isso, foi o governo de 64, que ficou lá, olha, de que visita, é assim, visita, fica um dia, dois dias, três dias, no terceiro dia, melhor dó, para eu encher o saco, e os caras foram lá, para ficar seis meses, e ficaram vinte anos, o que você quer? Que adorem vocês? Mesmo que vocês façam coisa maravilhosa, no campo econômico, e falam, olha, isso não perdoa, a destruição que vocês fizeram, do sistema político nacional, a demolição completa, né, que cortavam políticos de talento, e botavam lá os medíocres, e puxar saco no lugar, ele destruiu a classe política, e só quem se preocupou, em treinar políticos, para ocupar o poder, foi a turma da esquerda, então vocês abriram a porta, para a turma da esquerda, mas ainda, era um tão burro, que achavam que só a guerrilha, tinha importância, ah, nós temos que sufocar a guerrilha, nós temos que deixar o campo político, para a esquerda pacífica, a esquerda pacífica, tomou conta de todas as universidades, usavam imprensa, e quando vocês saíram, tomou o poder com a maior facilidade, quer dizer, essa foi a sua grande obra política, né, então, olha, não se pode negar os méritos, mas também não se pode esconder os deméritos, dos modelos do céu, eu estou para ver, um milico brasileiro, que faça, um exame objetivo, do que foi o regime de 64, todos eles, defendem, incondicionalmente, e não querem ver, as falas monumentais, que foram cometidas na ocasião, então, o, processado, mas é assim que se faz, porque não adianta nada, você reclamar por escrito, tem que meter processo, dos filas das forças, era isso que eu recomendava, aos nossos milicos, aí, sempre que esse pessoal mentir, contra as forças armadas, não, o comandante, da força, tem obrigação, de processar o filho da puta, nunca processaram ninguém, porque só inventou, cada coisa, contra as forças armadas, cada coisa, tão absurda, não, por exemplo, tinha, um cara, alguém achou lá, uns documentos, sobre, serviços secretos, do tempo da ditadura, vários saxos, ali, enterrados, né, e o sujeito, que desinterrou, disse que não, naquele tempo, eu era soldado, e, o, o, o meu comandante, mandou tocar fogo, nesses documentos, que comprometiam as forças armadas, mandou tocar fogo, mas não deu tempo, de tocar fogo, então, o que que eu fiz, enterrei, o sujeito diz isso, meu Deus do céu, quanto tempo leva, para você, atear fogo, numa pilha de papel, né, dez segundos, quanto tempo leva, para você, cavar um buraco, quer dizer, não deu tempo, de acender um fóssulo, então, ele simplesmente, né, fez lá, um buraco, de três metros por dois, e, enterrou o documento, os caras diziam, coisas desse tipo, e, o comandante do exército, o que que fazia, soltar uma nota oficial, dizendo, ah, é mentira, né, lamentamos que essas mentiras circulam, era penal, mas não é assim que se faz, pô, se tivesse, ou então, aquele, vigarismo do Cato Barcelos, que inventou as traves, os dois terroristas, que foram, teriam sido assassinados, né, pelo exército, que o exército assassinou os caras, e depois simulou, um, um, um desastre, dizendo que eles estavam em fuga, depois de participar de uma ação qualquer, e morrendo no desastre, daí o Cato Barcelos, não, o exército foi simulado, os caras já estavam mortos, né, só que quando você vê a foto, tinha a marca do pneu, a marca de frenagem do pneu, na estrada, como é que eles já estavam mortos, como é que eles já estavam freando o negócio, né, também, tinha nas memórias do Jacó Gorender, apareciam os dois caras, dois dias depois da alegada data da morte, participando de um assalto a banco, e eu tinha que ter vários, se não mostraram que a coisa era fisicamente impossível, publiquei isso no Globo, o que que fez o, o comandante do exército? Nada, absolutamente nada, e garanto que se Cato Barcelos aparecer lá, vai ser tratado a pão de louco, agora, já eu não, né, vai passar putada toda, e ver se eu me convidar para falar na Escola Superior de Guerra, eu jamais, terror pânico, né, o cara vem aqui, vai falar algo a nosso favor, não, isso não pode de jeito nenhum, né,